Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso review de um dispositivo diferente, mas da Xiaomi, né? Supostamente, falamos supostamente que agora tudo é da Xiaomi na China, né? Esse barbeador da Etting é o Blackstone, é o modelo mais baratinho que tem de três cabeças. Tem um que é tipo uma turbina, tem um outro que são de duas cabeças que costumam, às vezes, ser mais baratos do que esse daqui. Mas é lógico, o de prazo, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like, que o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo, vai todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram, meu irmão, são todos os cupons de todos os canais de cupons, Telegram, WhatsApp, Facebook, num único local, meu irmão. Só precisa estar aqui, silencia que o bagulho é doido, e os cupons são sempre parte da manhã e parte da tarde, à noite, na China, lá, tá amanhecendo o dia, o couro não come. Então silencia, silencia e aguarda que você vai ter o melhor preço da China. Nosso site de Riffos, meu irmão, Lenovo Z6 Lite finalizando, só R$7,00 a cota, Lenovo Z6 Pro com 8,558 GB de RAM, só R$12,00 a cota, e TV Box, não tá passando nada, meu irmão, na tela. A sacanagem continua, TV Box de 4 GB de RAM, só R$2,00 a cota, então corre lá e faz uma fézinha. E o nosso vídeo tutorial para você participar dessa comunidade que se ajuda o tempo todo. Você quer importar, quer aprender a importar, é importador, tem que estar aqui na comunidade, porque aqui a notícia chega primeiro. Fórum, compra e venda nacional com anúncio grátis, quer vender aqui dentro? Anúncio grátis, meu irmão. Grupo de games, louco, news, todas as notícias, todos os canais de notícias, sendo um único canal, meu irmão, é uma comunidade muito boa, e lógico, o nosso grupo de sorteios, que você vai aprender a participar lá dos sorteios gratuitos, toda semana tem live com brinde. Bom, vamos lá. Rapaz, chegou, me deu um assunto, chegou com aquela caixinhazinha bem fajuta, só que dentro da caixinha fajuta, tinha uma caixinha melhorzinha, não tão melhor, mas melhorzinha, mais apresentada. Vem somente com um cabo USB, é uma portazinha USB, vocês vão acompanhar aí o unboxing, enquanto a gente vai passando as informações. Construção bem sólida, muito... Eu tive quatro Philips, Philips Shave, gente, até é difícil falar, Philips Shave, da Philips, né? Tive quatro Philips Shaves, e simplesmente os quatro foram parar na mão do meu pai, que gosta muito desse tipo de barbeador, porque eu não me adapto, me irritava a pele, você tinha que... demorava mais de dez minutos para fazer uma barba, um corte muito lento, e eu não me adaptava, insisti quatro vezes, e os quatro foram para o meu pai. E, inclusive, no último dia dos pais, eu dei um outro, um quinto aparelho, que esse é possível fazer com espuma, com água, né? Você pode lavar. Foi o aparelho que eu dei no dia dos pais, para ele, também o Philips Shave. A aparência é bem legal, a construção está bem construída, me passa a mesma sensação, praticamente, do que eu tenho quando eu pego num Philips Shave, dos quatro que eu tive aqui. Ele é do sistema daquelas cabeçazinhas móveis, né? Igual o último Philips Shave que eu tive, então, ele se adapta às curvas do rosto, facilita um pouco, mas nem isso aliviava no Philips Shave. Eu acho que aquele aparelho corta muito pouco. E tem diferenças para esse aparelho, principalmente nas lâminas. A lâminas do Philips Shave, ela é retinha, com corte reto, e essa daqui é com cortezinho curvo. Vocês vão começar a acompanhar aí a limpeza. A limpeza é muito simples. Você não precisa estar desmontando ele todo, a toda hora, para limpar. Você pode fazer uma limpeza profunda aí, uns seis meses, três ou seis meses, vai depender da tua disposição, não tem problema. Você só abrindo ele, ó. Você vê que sempre eu fiz a limpeza profunda, comecei a abrir para fazer a limpeza pouco antes aqui, mas sempre fica resquício, sempre cai mais um pouquinho, né? Não dá para você tirar tudo porque você não pode lavar, né? Uma dica muito importante quando você começar a fazer essa limpeza e desmontar é não descasar as lâminas com as grelhas. Está naquela grelha, tem que ficar ali, tá? Por quê? Porque ela vai se adaptando como é móvel, a cabeça é móvel, ela vai pegando qualquer coisinha que acontece na grelha, qualquer imperfeiçãozinha até de você forçar o rosto ou de um agarrado em um determinado pelo, ela fica acostumada ali naquela grelha. Se você troca, você vai promover um desgaste excessivo na lâmina e muito provavelmente ele vai começar a perder rendimento se não começar a querer travar. Então, grelha com lâmina sempre, a mesma grelha na mesma lâmina. Então, é bom você desmontar, limpar uma, desmontar, limpar outra e tranquilo. A montagem é o mesmo processo da desmontagem, também é tranquila. Mas, repito, esse tipo de limpeza você só faz de tempos em tempos. Não há necessidade de ficar, de resto é só apertar o botãozinho. Apertou o botãozinho, fiz aqui para não voar o asperinho que ainda fica aqui para tudo quanto é lado. Apertou o botãozinho, dá uma escovada, pega a escovinha que vem com ele, escova, escova aqui com essa linha daqui mais durinha, escova a cabeça das grelhas e ponto final. Vida de série está pronta para a próxima barba. Bateria. Rapaz, me surpreendeu. São duas semanas que eu fiz de barba. Duas semanas. Ele chegou já carregado. Foram duas semanas fazendo barba. Dia sim, dia não. Então, foram sete barbas que ele conseguiu fazer com a carga que veio. Uma hora e meia, mais ou menos, demorou para recarregar. E um detalhe legal. Eu tenho aquele Powerbank da Essagia e tenho também o da Xiaomi 2C, que a gente recomenda aqui o da Essagia sempre, de 10 mil miliampéres, que é menorzinho, mais ritorzinho para você levar para a rua. Acabou a bateria? Acabou do nada. Bom, morreu. Duas semanas já, umas sete, oito barbas. E aí eu, pô, na metade. Na metade. Eu falei, e agora, José? Pluguei o Powerbank da Essagia. Show de bola. Normal, como se tivesse a bateria carregada. Coloquei no Powerbank da Xiaomi. Lento, 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 lento. Então, o Powerbank da Essagia é bem mais potente do que aquele da Xiaomi. Joga bem mais carga e sustenta perfeito o barbeador. De forma perfeita. Então, fica essa dica aí. De que dá para utilizar. Ele aporta tipo C. Então, você vai utilizar com o carregador normal. Se caso acabar no meio de uma barba. Você joga na Powerbank. Poderia jogar no carregador de celular. Mas a Powerbank, eu faço a minha barba na sala, filho. Né? Com relação à eficiência dele. E já vou fazer uma comparativa com o Philyshave. Cara, corta muito mais. Eu achei que eu não ia me adaptar. Ia ser mais um que eu ia dar para o velho lá. Mas esse daqui vai ficar aqui. Já substituiu o meu Mac 3. Porque corta muito bem. Silencioso. Ó. Louquinho já estava 5 minutos e virava mindinho. Já estava pronto para ir para a calçada. Não é um dinheirinho. Primeiro. O Philyshave indica que você faça a barba assim. Esse daqui não. Você pode fazer ele só. Ó. Subindo. Eu já por mania também dou uma... Porque já é mania dos Philyshave. Porque eu insisti muito para utilizar. Ó. Ó. Já está lisinho. Já está lisinho aqui onde a gente pegou. A velocidade que ele faz, a barba, é que é muito interessante. Porque o Philyshave, o que aconteceu com o Philyshave? Ele me queimava um pouco a pele. Bangu um calor monstro. Praticamente calor o ano inteiro. E aí você ia... E não ficava lisinho. Ó. Não ficava lisinho. Ó. Primeiro. Eu acho que a diferença da curvatura da lâmina é que dá a diferença no corte. Corta muito rápido. Isso daqui dois minutos você faz uma barba. É um praticante. Mas louquinho. E a qualidade da barba? Fique lisinho igual o Gilete? Não, gente. Nada vai ser igual o Gilete. Gilete e... E tanto que de vez em quando vem um pedaço da pele. Né? Mas é uma barba bem legal para o dia a dia. É uma barba muito aceitável e ele corta muito bem. Deixa lisinho. Legal, tranquilo. E você a qualquer momento você pode dar aquela pincelada. Dá aquele retoquezinho. Está indo para o trabalho. Fez a noite. Dá só aquela passadinha. Só para ficar bonitinho. Né? Lembrando, não pode lavar, não pode meter qualquer tipo de líquido. No máximo ali um álcoolzinho, né? Um álcoolzinho ficou, pegou mal para caramba, né? Nossa senhora louquinha. Mas toca. Toca o barco. Toca o barco. Um álcool em gel, né? Um álcool em gel, um paninho umedecido, um Perfex. Para tirar o excesso nas partes plásticas. Mas, jamais na lâmina e na grelha. Nas partes plásticas aqui que a gente desmota. Tá? De resto, eu só abri o botão. Agora já não dá. Já está cheio de pele ali dentro. Cheio de pele, não. Cheio de pelo, né? E vai sujar aqui tudo. Mas fica aqui a análise. Muito bom. Bateria boa. Corta muito bem. Bom acabamento. Parte do... Muita atenção. Que ele é diferente do Filishake. Filishake, você volta com o botão. Ele... Parte de busteleta. Também trabalha muito bem. Bom. Aqui não dá para fazer. Porque eu vou tosar aqui a... Não estou vendo, né? Eu estou gravando com a câmera traseira do Note 10. Mas corta muito bem. Podem confiar. Porque é um produto de boa qualidade. Eu gosto mais desse daqui do que aqueles que fazem com espuma. Porque eu acho que a praticidade disso daqui é o que vale. E não... Se eu tiver que passar espuma na cara mesmo. Eu pego o Mac 3 e zaco, zaco, zaco. Isso daqui eu faço sentado na sala vendo TV. Né? Ou vendo um vídeo no YouTube. Então eu acho que a praticidade conta aqui muito. Fica aí o review. Vale a pena comprar. Paguei uns R$70,00 lá no Aliexpress. Chegou bem rapidinho. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem. Porque vale a pena. É um produtozinho que... Sabe? Atende bem. Se é da Xiaomi ou se não é. Não achei nada de mim. Mas pode estar... Está tudo em chinês. Pode estar falando aqui em chinês, né? Então... Escrito em chinês. Então... Não... Vai saber como. O importante é que o produto é de qualidade sim. Todos os links na descrição. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.